Olha que coisa bonita. Gostou as balas grandes? Não, é daquele dia lá daquele festival que a gente põe. Tem até a vida. Transparente do menorzinho. É, menor. Boa, menor. Vamos colocar um pouquinho diferenciado aí. Vou mostrar pra vocês já, já. O menor tá com a transparente, o bronce tá com esse caixãozinho. Que ainda não subiu nenhuma pipa. O menor vai tirar um relo com ele. Vamos ver quem vai ganhar isso aí. Já passou, menor? Já foi, rapaziada. Corre, terebral, corre. A pipa tá totalmente invisível. Ó o bronce correndo, ó, bronce. Então, rapaziada, esse é o local. Aqui tem uma comunidade aí, ó. Tem uma molecada maneira, chamou a gente pra aparecer. Nunca viemos aqui. Nem conheço, não conheço praticamente ninguém. Conheço só um moleque que me chamou. Falo que aqui dá bastante pipa, ó. Pela quantidade de casa. Normalmente a gente tem muita casa, tem muita pipa. Vamos colocar no alto agora. Vamos ver se a galera anima. Conseguiu, menor? O Léo pegou. Ó, já tá vendo o moleque chegar ali, ó. De repente. E ainda deve rolar um futebolzinho aí pro outro canal também. Se rolar, rapaziada, no final desse vídeo aí eu vou colocar o link pra rapaziada assistir que o nosso futebol aí também tá bombando, mano. Tô me incentivando a molecada a jogar bola e soltar pipa aí. Não deixar a infância raiz morrer. E tá dando certo aí. Os canais tão bombando. Ele recuperou ou não, meu nome? Recuperou. O Léo pegou. Ah, o Léo que pegou. Aí, rapaziada. Foi o que eu falei, Abaixinho. Tá bom, galera? Se inscreva no canal e deixe o like e compartilhe o vídeo. Valeu, mano. Nem pedi nada o molequinho não desenvolveu aqui, rapaz. Aí, rapaziada. Eu falei pra vocês, ó. Já animamos o morro, ó. Deixa eu lá, sabe? Foi deixar o meu não laçado. Quer deixar baixinho? Ele gostou muito de tu, Tia, bro. Aí, molequinha, fuzão do Charles, velho. Gostou do caixão? Aham. Primeira vez que eu solto o caixão. Que legal, velho. Subiu ali, rapaziada, ó. Lá da frente, ó. Falei que a gente agita o morro. Já parecia uns cutinitos. Tem dois, se eu não me engano. Ô, baixinho, movimenta a linha, que senão os caras vão te... Ó, ó. O menor já tá colocando aqui do lado. O menor do real. A branquinha do menor do real. Como é que é teu nome? É Davi? Davi, pega eles, Davi. Pega lá, Davi, vai. Menor, um quarto baixinho aqui não, hein, cara. Agora é contra frente. Vai atrás, velho, é isso mesmo? Vem cá, vem cá, Auríba. Ué, o que aconteceu, gente? Muita gente correndo. Vem cá, o nosso difusor de Forrolande. Vai, Forrolande. Ué. Saiu, piado. Putz, cara, você é uma molecada correndo. Boa. Tia Rebrão. Que isso, surgiu das cinzas, muita gente. É, moleque, não deu só. Agora bota tu, Tia Rebrão. Tu, do I menor agora. Vou pegar esse pro I menor. Vou botar uma agora, né, Davi? É isso, pô? Moleque, ele ficou espantado, falou... Pô, por que será que o Tia Rebrão nunca tira a toca? Ele tava perguntando. Ah, pô. Mas tem um vídeo que o Tia Rebrão tirou a toca. É, tirou a rapidinho, mas botou de novo. É, agora eu vou deixar aqui na sequência, por causa do frio. Frio nesse sol? Tá frio, velho? Cara, daí, de camiseta, aí, ó. Aí, ó, aí. Pra proteger o potoreiro. Ah, pra proteger o potoreiro, pode ser. Eu devia, eu não consegui pegar. Pegou não, Betinho? Muito longe? Eles pegaram lá? Não. Quem pegou? Não vai ter sem ar, velho. Porra! Só desceu ali, ó. Tu caiu? Caiu! Ele foi rolando mesmo. Esse, meu, amiga, é cada raiz aí, ó. Outra vez, eu tava correndo assim, rapidasso. Pô, na hora que eu vou chutar a bola, chutei essa parte aqui, ó. Arrancou a cabeça do dedo. Não, não. A que encordou. Qual o tamanho dele, né, Fih? É, aí. Eu fiz essa pipa do Davi. Sabe qual o nome dessa pipa aí? Ela caiu do Davi da pipa. Isso é a jangada, a jangada do Charlie Brown. Ah, é. Lembrei, jangada. Então vai lá, vamos jogar pro Charlie Brown. Vamos que a molecada vai dar a sorte. Vai fazer a torcida? Faz a torcida. O, o, é Charlie Brown. O, o, é Charlie Brown. O, o, é Charlie Brown. Dá pra mandar? O, 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 é Charlie Brown. O, 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 o. Valeu, molecada. O, 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 é Charlie Brown. O, 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 o. Gosto muito de tu. Pô, valeu, baixinho. Eu gosto muito de tu mesmo. Obrigado, baixinho. Ih, rapaz. Acho que os caras foram pra trás, Brunson. Charlie Brown, vai ser difícil, hein? Pega ele, Brunson. Pega ele, Charlie Brown. Putz, seu molecado está correndo tudo. Está correndo todo mundo. Abandonou todo mundo, Charlie. Olha lá, moleque, onde foi? Ele foi, alzou a Eza. Ah, caiu de novo. É isso, Charlie Brown. Vai embora. Viu como é que faz, baixinho? Toca na mão dele, toca na mão dele, pô. Foi. É isso, pô. Já voou uma, né? Sei lá, hein? Charlie, bota pra sua. Ó, moleque tomou da mão do Charlie. Tu fica dando intimidade, aí também. Dá carinho pra molecado, mas também. É o Charlie Brown. Aí tem a vermelhinha ali, viu? Tem outra? Vai lá, vai pra dentro. Ih, Charlie Brown, vai prender ela na árvore aí, ó. A torcida, a torcida. O Charlie Brown, o Charlie Brown, o Charlie Brown, o Charlie Brown. Vem pra sombra aqui, ó. Saindo da lateral, vem pra sombra. Pode ir, pode ir, Bruno. Tem outros parentes mesmo. Pô, Charlie Brown. Foi um cabrestão, né? Puta, foi mesmo, eu tava meio distraído ali. Foi triste. E o Charlie Brown vacilou. Deu um mole, Bruno. É, agora... Ficou bem triste. Será que os menores, eles também estavam fora do sistema, né? Pararam a torcida, tu não conseguiu. Eles de vocês pararam a torcida, é uma vóia. Então é isso. Rapaziada, a parada é a seguinte. Rafinha, vem aqui ao meu lado, aqui. Temos um vídeo aí, que eu soltei uma jangada. Tu fez uma vergonheira no final. Fiz uma vergonha com uma jangada. Foi uma das mais bonitas que eu já soltei. Que eu já fiz. Só que nesse dia tinham duas. Uma a gente não conseguiu gravar. Que era uma das mais bonitas também. É do nível daquela preta. Vou deixar aqui no final do vídeo, como indicação, esse vídeo da minha jangada. E tinha uma outra mais bonita ainda. E esse moleque aqui pegou. Ele pegou da árvore, não foi? Tu pegou? Eu agarrei na árvore. Eu agarrei na árvore, rapaziada. Eu fiz uma bosta do cacete. Saiu no vídeo, tu fazia vergonheira. Não, ele não pegou da árvore, ele pegou a azul. É a que tu agarrou na árvore. A mais bonita. A mais bonita. É essa. Eu tinha esquecido. É verdade, velho. A árvore ruim de subir, tá? Ainda tava com um pouquinho de linha ainda. Tá brincadinho de linha. Então, a gente vai te fazer uma proposta. Devolve pra gente. Tu vai devolver pra nós? Será? Será, rapaziada? Onde tá a patanga que eu aceitava? Porra essa. A patanga do Rafinha. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu não quero que ele devolva, não. Eu não quero que ele devolva, não. Eu vou fazer um bagulho com ele aqui. Quer ver? Pronto. Se tem que ganhar, todo mundo ganha. Se eu vou pegar de volta o bagulho, o moleque também merece uma parada aqui. Quer ver? Vou fazer uma doideira aqui, mas eu vou ver que o menor é nosso, tá ligado? Pronto, ó. Aí, ó. Puta, né? Olha, ó. Olha isso, mano. Toma aí. Essas três. Três? Dá na mão dele. Vê se ele vai aceitar. Vou dar essas três raias. Já com o cabresto, toda bonita aí, ó. Três raias no recorte. Aliás, aqui, meu amigo, é só pancada de lenta. Tudo fresquinho. Essa daqui eu fiz hoje de manhã cedinho, ó. Essas duas aqui eu fiz pra soltar nos vídeos, rapaziada. Dá tempo. Ó, toda sentadinha com durex. Quer trocar pelaquela minha raia grandona? Eu quero ela de volta. Se eu te der mais duas dessas, cinco. Não vai trocar. Sério. Cinco raia dessas. Eu te dou mais duas dessas recortadas. Quase um dia pra fazer. Duas dessas. Mais duas dessas no recorte. Não vai. Pô, aquela minha... Eu vou tirar de enfeite, velho. Vai deixar de enfeite? Depois tu pode mostrar pra gente, sim. Tu vai mostrar pra gente? Mas tu vai cuidar dela, então? Vai cuidar bem? Então tá bom. Se tu vai cuidar, eu vou deixar contigo, então. Então, beleza. Então, Rafinha, não aceitou. Mas vamos fazer isso. Então, rapaziada, isso vai virar praticamente um quadro aqui no canal. Tentar recuperar as... Essas jangadonas, essas pipas bonitonas, eu não tenho pena. Eu boto mesmo. Eu boto mesmo. No final do vídeo, nós vamos levar ela em casa, então. No final, ele vai com a gente no carro. Nós vamos pegar a raia pra mostrar pra rapaziada. Não aceitou. Ué, pensa até lá. Pensa, vai pensando. De repente, cinco raias recortadas por uma raia minha. Ele quer um pião. Vamos negociar. Tem pião, tem pião. Vamos até o final do vídeo, vai acompanhando, então, aí. Eu quero trocar com ele a minha raia que eu voei no último vídeo aí, cara. Ó, o que eu explico, irmão? Você me trouxe aquela, é... Tipo uma treme-treme? Um paixão. Tipo uma treme-treme? Uma treme-treme? É. Tem um pião treme-treme ali. Não, mas treme-treme é presente no Norte, né? Ah, é presente. Aí eu não posso trocar presente. Eu não posso trocar puta. Olha o meu nivelão, que bonito. Caraca, velho. Aí, fica pra aquele canto aí, ó, Brian. Pra gente pegar o... Aí, pô. Olha isso, mano. Coisa do Flamengo, né? Caraca, do Mengão, rapaz. É de quem? Mas tem, é de quem? É do pai Nando, né? É do Nando, pô. Ah, claro que é dele, pô. Viemos aqui na casa do menor, onde a gente prometeu aí no início do vídeo, que a gente desenrolaria uma parada seríssima. Que ele tá com uma raia minha. Como é que é teu nome, mano? Nicolas. Nicolas. Então, o Nicolas tem um raião único meu e a gente tem muita pipa ali. Eu não vou fazer uma... Ele não quer de jeito nenhum. Seis raias tu não quer. Seis raias daquela colorida, bonitona, tu não quer na troca. O Rafinha coloca... O Rafinha coloca mais... Não, vamos botar duas no Pipa Combate. Duas veloz, tu... Ó, duas veloz do Pipa Combate. Ih, o chefe tá lá, pensando lá, ó. Duas veloz do Pipa Combate e mais cinco pipa colorida ali, as raias. É? É. Agora fechou, agora fechou. O olho bateu até uma lacrimejada. Não tem peãozinho? Ele quer um peão. Escolhe aqui, vem cá, vem cá. Não dá moral pro menor também, pô. A gente sabe que é difícil, velho. Porque a rapaziada da Xepa vai entender o que eu tô falando. Quando você pega uma pipa muito bonita, velho, não tem como botar no alto. Eu guardo muito a pipa, então, não tem como, mano. E a raia que tá na mão dele, que tá na casa dele, é muito grande, velho. Outra veloz do Pipa Combate. Ó, duas veloz do Pipa Combate. Caixão. Dá, dá, dá essas aí pra ele. Vambora. Dá mais. Dá mais. Agora tá bom, Breninho, que também tá zerando minhas pipas aqui, velho. Rafinha, o desenrola é esse moleque. Olha o sorriso, moleque. Beleza? Agora, peraí, Rafinha. Peraí, olha só. A gente também... E aí, Melo, beleza, mano? Aí, já chegou mais um aqui. Aí, ó. Oito. Só, né? Certo? Oito pipa numa grana. Oito pipa. Bem bonitinha. Essas duas aqui são comuns, até digo que é verdade. Só que as outras são tudo aí, duas personalizadas. A raridade, essa daqui não tem, tá, rapaziada? Essa daqui... Ninguém tem. A China só produz pra gente com essa marca aqui. A gente pediu uma exclusividade, né, Rafita? Essa daqui só nós que tem mesmo. Então, se você pegar uma dessa, pode ter certeza que foi o Rafinha que voou. Passa vergonha, Rafinha. Então, vamos esperar o menor chegar. Olha ela aí, ó. Sem problema. Não, não. Isso aí é... Aí, rapaziada. Olha aí, ó. Aí, ó. Olha isso, moleque. Aí, Bruninho. É isso, Rafinha? Pegamos? Tá recuperado. Tá recuperado? Rapaziada, aí, ó. Então, tá recuperado o Raião. Menor, tá feliz? Quer reclamar? Tá mesmo? Mano, obrigado, tá? Valeu. Valeu. Aí, essa daqui também foi nossa. Essa ali também era nossa, aí, ó. Bonita, mano. Cadê o... O Braille? Mano, obrigado, tá? Valeu. Aí, rapaziada. Aí, como é? A parada é a seguinte. Então, vai começar agora a nossa barganha das pipas. Certo, Rafinha? Vamos tentar recuperar. Vamos tentar recuperar todas as raias que eu faço que são únicas, mano. Se você tem alguma raia minha escondida em casa única, tá valendo pipa. Vou fazer só recorte bonito pra trocar nessas raias que eu tô fazendo aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar todas, será, Rafinha? De uma hora pra outra aparece alguém aí, ó. É grande, ó. Aí, rapaziada, ó. Parece que eu vou voar nela. Linda, né, mano? Aí. É o bicho, né, Rafinha? Show de bola total. Vamos terminar com uma dança folclórica nossa aqui? Pera que o Braille vai pegar o negócio lá, ó. Fazer uma pesquisa de campo, quer ver, rapaziada? Eu nem conheço esse chefe aqui, não. Irmão, tu trocaria oito raias por aquela raia grandona bonita lá? Trocaria, irmão. Trocaria, trocaria? Era bonito, era bonito. Mas se tu tivesse com a raia grande, tu não aceitaria oito, aceitaria? Mas dez vale, não? Dez, né? Esse aí já sabe que coisa, entendeu, Rafinha? Esse aí já era um desenrolado, velho. Boa, boa. Então vambora, Rafinha. Meteu o pé? O Braille, o que que trouxe aí? Ih, Braille. Ih, haha! Olha, MC! Vou finalizar, velho. Vou finalizar, pô. Vou paralelo. Ih, haha! Rapaziada, a parada é o seguinte, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like sensacional. Se inscreva no canal. E... É nóis! É isso, moleque! Tô gravando, rapaziada. Tranquilidade, ele bagulho. Aí, rapaziada. Se liga. Caraca, velho, tem muito aqui para o alto. Cadê o pacilidade? Caraca, chefe. É pesadão! É dia 1, que eu perdi. Só você! Quem é que vai me enfrentar? Esse jogo que é sinistro vai ser...